Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Márcio Corrêa, do PL, foi citado por 29% dos entrevistados, Antônio Gomidi, do PT, 26%, Eirizânia Freitas, do União Brasil, 5%, Outros nomes somam 2%, Nulos e Brancos são 9%, Não Sabem ou Não Responderam, 29%. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Márcio Corrêa, do PL, aparece com 35%, Antônio Gomidi, do PT, 30%, Eirizânia Freitas, do União Brasil, 9%, José de Lima, do PMB, 4%, Hélio Dapai, do PSDB, 3%, Nulos e Brancos são 8%, Não Sabem ou Não Responderam, 11%. Não Sabem ou Não Responderam, 11%. Não Sabem ou Não Responderam, 11%. Não Sabem ou Não Responderam, 11%.